Hey guys! E aí, galerinha do sexto ano! Tudo bom com vocês? Olha só, hoje o nosso assunto, o que nós vamos estudar, está lá no capítulo 6 do livro de vocês Vocês podem pegar o livro, tá certo? Fazer uma leitura que está lá na página 58 e 59, tá? 58 e 59 Que é o Dare to Be, certo? E pra que nós usamos, como nós usamos, o que é esse Dare to Be? Nós usamos ele pra indicar a existência de pessoas, de situações, de objetos No sentido de haver, de que há, de existir Que em português a gente fala que tem, que existe, que há alguma coisa Usando o verbo haver, né? Em português Já o verbo ter, como posso, ele já é indicado por um outro verbo Que é o verbo to have Mas aqui a gente vai focar no Dare to Be, tá certo? Que é o sentido de ter, da existência Então, temos dois exemplos aqui There is a flower in the vase, né? Há ou existe uma flor no vaso E there are ten flowers in the vase, né? Há ou existem dez flores no vaso, tá bom? Seguindo Então, a concordância desse verbo aqui, em inglês, né? Ele vai se fazer com o substantivo que segue a expressão do Dare to Be Ou seja, ele vai concordar em número, né? Então, se o substantivo ele estiver no singular O verbo to be, né? Ele estará no singular também Representado por is Se o substantivo ele estiver no plural Ele também vai ficar no plural Então, ele vai ser representado por are Ok? Então, exemplo do singular There is a book on the table Há um livro na mesa Plural There are two books on the table Há dois livros na mesa Percebam também Que a gente usa aqui, ó Olha onde está a minha seta Que a gente usa o artigo indefinido A ou am, tá certo? Dependendo de qual seja aí o substantivo que a gente está usando, né? Que ele serve, né? Traduzindo literalmente um ou uma Tá certo? E a gente usa apenas com substantivos no singular Quando a gente passa nesse substantivo para o plural A gente vai usar numerais Ou quantifiers, né? Quantificadores Some, many E assim por diante Por exemplo aqui, né? Um livro There is a book Há um livro Existe um livro na mesa E aqui como são mais de um livro, né? Mais de um livro Eu usei o numeral two Dois livros, tá certo? Two books on the table Seguindo A gente, né? Tem também a forma dele afirmativa Nós podemos ver que o there is tem a sua forma afirmativa Singular e plural Temos também a sua forma negativa Singular e plural E sua forma interrogativa também Singular e plural Na afirmativa Ele vai seguir o que a gente viu Nos exemplos anteriores, tá? There is a ou existe Plural There are a ou existem Já na forma negativa O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a palavrinha not Tá certo? Depois do verbo to be Então se there is Há ou existe Agora eu vou dizer que não há Ou que não existe There is not There aren't Tá certo? Não existe Não há, não tem Tá bom? Então eu tenho a forma Full form Que é a forma completa A forma detalhada Digamos assim, né? There is not There are not E nós temos também a forma contraída, né? Em que linguagens e formagens, né? Na fala mesmo A gente vai contrair A gente vai juntar o is e o not Esse verbo to be e o not Então fica there is not E there aren't Tá certo? Não há, não existe Não há, não existe Não há, não existem Tá bom? Na forma interrogativa Como a gente sempre vê, né? Quando há alguma coisa, né? Formada pelo verbo to be Uma frase O verbo to be Essa frase, essa sentença Em que há o verbo to be Como verbo principal A gente vai sempre lançar Esse verbo to be Para o início da frase Então se é There is, né? Há ou existe Agora eu vou perguntar, né? Is there Há Existe, né? Ou are there Há ou existe, né? E aí eu também vou ter As minhas short answers Tá certo? O sim e o não Yes, there is Sim, há Sim, existe Ou no There isn't Não há Não existe Are there Yes There are Sim, existem Sim, há Ou no There aren't Tá certo? Então Voltando Recapitulando, né? O there be Ele vai servir Para indicar A existência De pessoas De situações De objetos Ele vai concordar Sempre com O substantivo Que o segue A concordância O be Ele vai seguir Ele vai concordar Se estiver no singular Is Se estiver plural Are Tá bom? Forma afirmativa There is There are Forma negativa There isn't Ou there aren't Tá? Forma negativa Lança o meu verbo to be Pro início Tá certo? Ele vem em primeiro plano Então Is there Ou are there Ó Ah, agora Eu tenho algumas sentenças Tá certo? Umas frases E aí vocês vão dar Um pausa Nesse vídeo Não pausa Nesse vídeo Como eu sempre peço Para que vocês Pausem o vídeo Para que vocês Leiam com carinho Com cuidado E aí a gente volta Para Corrigir Essa atividade Tá certo? Vou fazer uma pose Bonita para o Pause de vocês Voltando Eu adoro fazer isso Porque na minha mente Vocês sempre vão Pausar esse vídeo Então agora We use there is And there are To talk about The existence Of something Nós usamos There is And there are Para falar sobre Existência De alguma coisa E aí True Or false Verdadeiro Ou falso Quem disse Que é true Que é verdadeiro Isso é correto A gente vai sempre Usar o there is E o there are Para falar sobre A existência De alguma coisa De alguma pessoa We use We only use There is And there are To talk about The school So please Nós usamos apenas A gente usa O there is E there are Apenas para falar Sobre objetos Escolares Sobre elementos Escolares No It's false Quem colocou Falso Está Correto De parabéns We use there is With singular nouns Nós usamos There is Com nomes Singulares Com substantivos No singular Certeza True Se você colocou True Você está Correto We use There are There are With plural nouns Nós usamos O there are Com substantivos Plurais Tem certeza Que é verdadeiro Tá bom Se você colocou Verdadeiro Você está Correto Também We use We only use A Or M Before Singular nouns Lembra que eu falei Para vocês Os artigos indefinidos Que vocês já conhecem Aí Que a gente só vai Usar eles Um A Ou M Antes de nomes Substantivos Singulares E aí Verdadeiro False True Or False Mais uma vez Você está Correto Porque é True Tá certo É verdadeiro Para a gente Falar Sobre Indicar Outros Objetos Substantivos Que estejam No plural A gente vai Usar Quantificadores Numerais E assim Como Expresões There isn't And there aren't Are the negative Forms O there isn't E o there aren't Eles são as Formas Negativas Do There to be Se você Falou Verdadeiro Está Correto Então Aqui As atividades Se vocês Todos acertaram Parabéns Eu tenho certeza Que vocês Acertaram Porque Sexto ano Vocês são Incríveis Maravilhosos Não tem Objetivo Para falar Quão incríveis Vocês são Viu? Então Na próxima aula Quando a gente Se vê Na nossa Videoaula No Meet A gente Vai tirar Todas as Dúvidas Que podem Ter ficado Certo? Durante toda Essa explicação Durante toda Essa aula Vocês Podem Ir lá No Livrinho De vocês Certo? Na página 5859 5859 Respondei E a gente Vai sublinhar Alguma coisa Que vocês Vejam Que vocês Não têm Entendido Que não Tenha Ficado Muito Claro E aí A gente Tira Todas as Dúvidas Para todo Mundo Ficar 100% Beleza? Então Um beijo No coração De vocês Fiquem bem E a gente Se vê em breve Tchauzinho Tchauzinho